O choro de desespero é de uma filha que acabou de perder o pai. Eu quero justiça para o meu pai, tá? Eu quero é só a injustiça. Marcos Rosa da Silva tinha 59 anos e morreu atropelado na GO 070, na região noroeste de Goiânia. Ele estava em uma bicicleta quando foi atingido por este carro vermelho. Com impacto, o parabrisa ficou assim, destruído. A bicicleta ficou retorcida. Segundo a família, Marcos era pedreiro e estava a caminho da casa da irmã, onde iria realizar um serviço. Levantou cedo, né? Aí tomou café e saiu. Era mais ou menos umas 6 horas da manhã. E ele saiu para ir trabalhar. Ia lá para a casa da irmã dele, no outro setor, lá no setor Fim Social, né? E de repente eu recebi a notícia, era umas 6 e meia mais ou menos, né? O que tinha acontecido? Esse acidente com ele aqui, um acidente fatal, infelizmente, né? O Marcos tinha o costume de fazer esse trajeto. Ele ia trabalhar de bicicleta. Ele foi atingido bem no acostamento. Ele pedalava mesmo pelo acostamento. Ele foi atingido por essa lateral do veículo, que ficou bastante danificada. Mas logo na sequência, os populares que estavam por aqui tentaram linchar o motorista e também o carro. Olha só, essa parte do para-choque foi danificada pelas pessoas, que inclusive jogaram uma pedra dentro do veículo. Nessa tentativa mesmo de linchar o motorista. Esse homem que permaneceu no local até a chegada da polícia. E ele disse o seguinte, ele confessou que havia trabalhado durante toda a madrugada, mas que cochilou no volante. Dormi no volante, cochilei e acordei com a pancada. Estava cansado? Como que foi? Da noite toda, né, mano? Aí só... Quando eu vi, já era. O motorista passou pelo teste do bafômetro, mas o resultado não foi divulgado. Ele lamenta o que aconteceu. Infelizmente, deu isso daí, né? Ninguém sai de casa querendo acontecer isso, né? Mas, infelizmente, foi uma fatalidade aí. Não esperava isso. Você trabalhou durante a madrugada toda e você acredita que você cochilou ali no momento? Não, eu cochilei. Eu não acredito, eu cochilei. Eu cochilei. Infelizmente, foi uma fatalidade que eu não queria que acontecesse. Essa bicicleta que o Marcos utilizava, olha só como que ela ficou bastante danificada. Completamente amassada e quebrada. Era a bicicleta que ele utilizava como meio de transporte para ir trabalhar todos os dias. Ele tinha saído de casa, pela manhã ele ia até a casa da irmã para poder arrumar um banheiro lá. Isso. Todos os dias, ontem mesmo, ele ligou para nós, falando que era para nós levarmos umas ferramentas que estavam faltando. Hoje ele saiu seis horas da manhã e aconteceu essa fatalidade com ele, entendeu? Então, é isso. Ele sempre ia na bicicleta? Sempre foi nessa bicicleta aqui, sempre ia. Tinha muito tempo? Todos os dias ele ia nesse caminho aqui, entendeu? O cara bate nele, nem freou, nem freou. O cara, ele acordou, o cara dormiu no volante, acordou com o volante batendo na bicicleta dele, entendeu? O Marcos, ele sempre foi muito trabalhador, né? O que todo mundo relata. Todo mundo trabalhador, muito trabalhador. Acordava cedo, voltava tarde? Acordava cedo, voltava tarde. Então, essa sempre foi a rotina dele, entendeu? A família da vítima está inconformada. Agora deixa um vazio muito grande, né? Vai deixar que todo mundo gostava dele demais. Muito, muito mesmo, muita gente, viu? O chinelo dele foi parado no meio do mato lá e o outro aqui, gente. A distância que ele jogou meu pai. Eu quero a justiça do homem de Deus. Em nome de Jesus, vai ter.